Bronx Company, representando Rio Grande do Sul, nossa cidade lá dentro de Gonçalves, também está no Festival Internacional de Hip Hop. Então, terceiro ano, representando o Sul de... NOS! Maluco o evento aqui em Curitiba, hein? Concepção, por favor! Everybody rockin' they favorite brands, whatever your favorite brand is, it's whatever you wanna do, you know what I'm saying? But, uh, you know, I didn't always have it like that, we didn't always have it, you know what I'm saying? So, this what we had to do to look fly, you know what I'm saying? This how I used to get it in. Ayo, I used to go to the mall with $40 a hand. It ain't matter at all, cause I could go see my man down at South Square Mall, working at J. Riggins. Oh, no, manager leave, he let me cop for the Lolo. Tchau Tchau E é um prazer te ver Que isso Você faz parte disso aqui tudo Que isso Na verdade está registrando a história Que é a história que quem fez foi vocês E só comparar uma coisa aqui Fitness tem alguma coisa a ver com hip hop dance De academia, o que é? Então, na verdade eu desenvolvi um programa de hip hop Para fitness Que é um programa de face assimilação Coreografias divertidas de face assimilação Onde a gente trabalha a melhora do condicionamento físico Cardiovascular, da coordenação motora Então é um programa de aula que eu fiz Para pessoas que não dançam Para pessoas que não sabem dançar Para pessoas que tem o mínimo de coordenação motora Então eu estou fazendo esse programa que se chama Fun Street Vibe A gente está em um trabalho bacana Em um ano de programa de aula na prática Lá na Unique 1 Academia Que é a maior academia de Santos A gente teve quase 1400 alunos Fizeram aula no período de um ano Em um programa que não tem marketing Que não tem nada Que realmente está acontecendo Está dando certo Eu estou super feliz aí Mas estou sentindo falta disso aqui tudo Isso aqui é realmente O que eu faço O que eu sei fazer Que é enfim Dar aula Colocar a galera para competir Fazendo uma retrospectiva aqui Ele também foi dançarino No Danço de Rua do Brasil Que um grupo que fez histórias Em anos 90 Que há quase 10 anos Surgiu uma categoria Graças a vocês Estou te pegando Esses caras que você me falou Fazem parte da história Enfim Esses foram 13, 18 caras aí Que fizeram parte daquela equipe Que você sabe Primeira geração Primeira geração Começou em 91 A gente foi para os festivais Fomos humilhados Enfim Apedrejados E conseguimos Colocar a modalidade de dança de rua Nos festivais E aí Floriferou E aconteceu tudo isso Que está acontecendo Como esse festival Como o do Ralph Como o de Florianópolis Agora também De dança de rua E vários outros Que estão acontecendo Então para a gente É um orgulho Hoje vir e ver isso tudo aqui Molecada nova Nova geração aí Fazendo a coisa acontecer E a gente continua Enfim Trabalhando para que o hip hop Para que a dança de rua Se mantenha viva No país E o dança de rua Vem aí com um trabalho novo Que se chama esquema bruto Estou sabendo É E eu fui convidado aí Semana passada agora Pelo Marcelo Para fazer a direção E a produção artística Do espetáculo Estou muito contente Bacana Em duas palavras O que significa Festival de Hip Hop Internacional Significa a evolução Realmente a consagração Da modalidade no país O Otávio está de parabéns O Otávio está de parabéns Transcrição e Legendas por Quintena Coelho